A gente veio, foi solicitado a vir aqui na Serra de Puyuna, né, que é descida para Senador Zé Bento, onde aconteceu um acidente com um gol, que o condutor perdeu o controle e capotou, veio a capotar. Um dos ocupantes se machucado, se feriu, mas coisa leve. E deu bem trabalho para tirar esse carro do local aqui, tendo apoio de várias pessoas e foi bem trabalhoso. Mas, graças a Deus, a gente tirou o carro inteiro e vamos seguir viagem agora, levar o condutor e o carro para Pouso Alegre. Houve um ferido, ele foi socorrido por uma pessoa que ia passando no momento, né, e foi levado à Santa Casa de Puyuna e posteriormente foi levado para Pouso Alegre, para a cidade de Pouso Alegre, para fazer exames mais detalhados. Vai bola, vai! Vai bola, vai! Vai bola, 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 vai bola Obrigado.